E aí pessoal, Gabriel Félix aqui e hoje eu quero falar sobre rock. Quero falar pra vocês sobre o acorde mais usado nesse estilo que nós tanto gostamos. Vamos começar? Power Acorde. Você já ouviu falar desse acorde? Esse acorde é muito fácil de fazer e muito comum nesse estilo. Eu vou ensinar pra você como é que você vai fazer essa digitação e depois como é que você vai conseguir transpor aí pra outras tonalidades. Vamos lá. Primeiro então vai ser aqui o dedo 1, corda número 6, casa número 3. Depois o dedo 3, corda número 5, casa número 5. E por último, o dedo mindinho, o dedo 4 aqui, né? Na casa número 5, corda 4. E você só vai paletar com a mão direita essas três notas que você tá tocando, que você tá apertando, né? Você pode fazer em cima ou em qualquer outra posição a partir da corda número 6, né? Power Acorde é sempre, ele tem sempre essa digitação. Ok? Outra opção também é você fazer essa digitação só que embaixo, a partir da corda número 5. Que é a mesma coisa, dedo 1, dedo 3 e dedo 4, respectivamente nas casas 5, na casa 3, depois na casa 5 e a 5 logo abaixo. Eu vou deixar, se você não sabe ler tablatura, essa que tá aparecendo aqui do lado, eu vou deixar um link pra uma aula especialmente sobre isso, ok? Vai acabar com as suas dúvidas. E também é um material complementar com vários outros acordes que você pode baixar, imprimir e anexar no seu local de estudo. Eu falo isso pra todos os meus alunos presenciais e online. É importante você imprimir esses acordes e deixar sempre à lista. Porque é aquilo, você vai olhar eles todo dia, vai tocá-los todo dia e uma hora ou outra você vai acabar decorando. E qual é a ideia? Você pode trabalhar sempre esses power acordes a partir dessas cordas. Dessa corda número 6 e da corda número 5. E o que vai diferenciar um ou outro é a sua nota mais grave. Exemplo. Essa corda aqui é a corda Mi. Se eu for pra casa 1, eu tenho Fá. Então se eu montar a digitação a partir desse Fá, eu vou ter um power acorde de Fá. Uma música que usa esse power acorde é Smells Light in Spirit. Se eu for pra casa número 2, eu vou ter aí o Fá sustenido. E é só montar o power acorde. Se eu for pra 3, eu tenho o Sol e o Sol montar a mesma coisa. Sempre seguindo esse desenho. Você vai conseguir tocar várias músicas. Tem essa aqui, a do Fá, que você tem os Light in Spirit. O Sol você consegue Smoke on the Water. Você pode fazer isso embaixo também, né? Então você vai pegar aí como referência a corda Lá, Lá, Lá sustenido, Si. E você pode montar o power acorde Si, de Dó, o que for, ok? Esse é um tipo de acorde que funciona muito bem com distorção, se você também toca a guitarra. Então é legal pra você estar trabalhando isso aí. Perfeito? Eu vou ficando por aqui e eu tenho uma pergunta pra você. Qual foi o acorde mais difícil que você aprendeu no violão? Deixa a sua resposta nos comentários aqui embaixo. E é claro, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e mostrar esse vídeo pros seus amigos. Pra galera que curte rock'n'roll, ok? Vai, com certeza, ajudar muito a sua galera. Beleza? Eu fico por aqui. Até a próxima. Obrigado.